Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Terceira idade exige prática de qualidade de vida e segurança. O Brasil tem índice de gravidez na adolescência acima da média latino-americana. Uso de tecnologias pode trazer problemas à saúde. Aplicativo calcula o índice de qualidade da água. Limpar o ouvido com artes pode trazer problemas à audição. O Brasil lidera o ranking de países com maior concentração de renda do mundo. Banco da Amazônia inaugura a Central de Crédito, a Agenda Cultural e no bate-papo musical de hoje a banda Dois na Janela. Que renova a vida, basta então que eu também... Hoje é sexta-feira, 23 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O aumento da expectativa de vida da população brasileira é uma resposta positiva aos avanços tecnológicos e da medicina. Viver na chamada terceira idade exige prática de qualidade de vida e segurança. Contudo, o idoso está cada vez mais vulnerável à prática da violência. O em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o sistema de garantia dos direitos da pessoa idosa é amparado por diversos documentos legais. O idoso hoje, melhor falando da melhor idade, a pessoa da melhor idade, está protegido através do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, estatuída em 2003. Esse ano, em 2018, vai fazer 15 anos da sua existência. E é sempre bom a gente ressaltar que essa lei veio garantir direitos básicos, primordiais, sobretudo à saúde, à integridade física, ao respeito, à dignidade da pessoa humana e também à liberdade do idoso, que tem que realmente estar bem estabelecidos e protegidos nesse Estatuto, que é de grande importância para o convívio social dessas pessoas que hoje estão na melhor idade. As violações mais comuns são a negligência, a violência física ou psicológica. O Estatuto do Idoso veio justamente tipificar alguns crimes, ou seja, veio especificar alguns crimes inerentes à pessoa idosa. Um deles é exatamente expor a perigo. É um dos crimes que eu ressalto que tem uma penalização maior, que pode chegar inclusive de 4 a 12 anos, se essa exposição ao perigo é causar a morte. Então é importante ressaltar que o Estatuto do Idoso, ele tipificou, ele criou, ele normatizou esses crimes, não obstante também da aplicação do Código Penal, que é o regramento geral dos crimes, que também pode ser aplicado de forma subsidiária. O desrespeito à pessoa idosa ocorre também nos transportes coletivos. Na capital paraense, duas idosas foram vítimas da violência no trânsito. Não se chama até normal, né? O Brasil não está preparado para receber a quantidade de pessoas idosas que está surgindo agora. E cada dia mais vai surgindo, né? Eu acho que tem que haver investimento, tanto faz do governo público, como as pessoas mesmo, né? Dos coletivos para receber essa população. Hoje, eu, amanhã, muitas pessoas, né? É terrível porque as pessoas, eu trabalhando também, eu trabalhava em restaurante, quando eu vinha de lá, cansei de ver os motoristas não pararam para os idosos, eles passavam direto. Então isso é horrível, né? A gente acha que é uma discriminação muito grande. Isso é muito sério, viu, moço? Porque isso tem acontecido. Quantas vezes que eu fico na parada, eles passam, vão embora. Isso, eu acho isso uma falta de respeito pelos idosos, achando assim que eles não têm pai, não têm mãe, idosos, e que até mesmo não vão chegar a esse ponto. A melhor medida nesses casos é levar para a autoridade policial, levar para o Ministério Público, porque atinge aí, quando o motorista, ele queima a parada, ele desrespeita. Quando ele desrespeita, ele descriminaliza. E o primeiro artigo, que é o artigo, salvo engano, 99 do estatuto, ele fala exatamente sobre a discriminação do idoso. E ele está cometendo esse crime, inclusive esse crime é punível de um ano, com detenção de dois meses a um ano, nesses casos em que ele descriminaliza o idoso. Em nota, a CETRANSBEL informou que as empresas operadoras do sistema de transporte de passageiros realizam de forma periódica cursos de reciclagem e aprimoramento de motoristas e também de seus cobradores. Outra reclamação constante é sobre o descumprimento da Lei nº 9.216, de 25 de maio de 2016, que torna preferencial todos os assentos de ônibus ou de qualquer meio de transporte público no município de Belém. Hoje é um desrespeito muito grande, principalmente os lugares que são reservados a eles. Muitas das vezes, muitos rapazes novos, moças, não cedem esse lugar aos idosos. Eu acho que a fiscalização está muito baixa, tem que haver uma maior sensibilidade somente da parte dos jovens para ceder lugar aos idosos. A lei diz que a partir dos 65 anos, essa gratuidade é obrigatória e facultativa a partir dos 60 anos, de acordo com cada legislação municipal. E aí fica a critério de cada município legislar sobre essa faculdade. Mas ressaltando que a partir dos 65 anos, há essa obrigatoriedade na gratuidade dos coletivos. Com relação aos índices estaduais, é da mesma forma. Cada empresa tem que obrigatoriamente reservar 5% dos seus assentos para atender justamente os idosos. Qualquer pessoa pode denunciar maus tratos à pessoa idosa através do Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A partir desse momento, qualquer pessoa que lesar o idoso dentro da sua moral, dentro do seu psicológico, da sua integridade física, ela está sujeita ao estatuto do idoso, às penalidades que o estatuto do idoso prevê. E qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode denunciar ao Disque 100, que é um número que foi criado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que recepciona essas denúncias. Assim como também qualquer pessoa pode acionar a autoridade policial, o delegado de polícia do seu bairro, da sua região, e também ao Ministério Público, que são os dois órgãos públicos que são prioridades na defesa do estatuto do idoso. Uma audiência pública realizada nesta quinta-feira em Barca Arena, no Nordeste do Pará, apresentou as medidas a serem tomadas pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual em relação às comunidades atingidas pelo vazamento de rejeitos de minério nos rios do município. Na reunião, 800 pessoas participaram entre representantes da comunidade, trabalhadores da Hidro, empresários de Barca Arena e órgão do Estado e do município. Uma das propostas em debate foi a elaboração de um termo de acordo para definir ações emergenciais nas comunidades afetadas. O Brasil tem índice de gravidez na adolescência acima da média latino-americana, conclui a Organização Mundial da Saúde. Além dos problemas socioeconômicos e psicológicos, um dos maiores riscos da gravidez precoce são as doenças sexualmente transmissíveis. A adolescência é uma fase de descobertas e de escolhas que podem ter influência determinante no presente e no futuro de cada pessoa. Uma gravidez não planejada, por exemplo, pode interferir diretamente na vida de muitas jovens. Os maiores impactos é que ela deveria ter, até pela falta de educação, ela não tem a falta de educação, educação mesmo, não da má... a educação a nível educacional. Deveria ter todo um projeto de vida e que às vezes ela tem esse projeto de vida e é interrompido por uma gravidez não desejada. Uma gravidez que não é planejada, que ela estava bem na flor da idade, beijando muito e que de repente ela é engravida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada mil adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos, 68,4% ficaram grávidas e tiveram seus filhos. O índice brasileiro está acima da média latino-americana, estimada para 65,5%. Essa adolescente de 15 anos sentiu o impacto e a responsabilidade de gerar uma vida tão jovem. A minha menstruação atrasou e foi uma sensação bem estranha, bem ruim, na verdade. Porque é desesperador, eu engravizei com 14 anos e foi difícil contar para a minha mãe e para a minha família, tanto que eu só contei depois de cinco meses. E depois que eles saberem, eles ficaram bem decepcionados. O tio a acompanhava na consulta e contou sobre o susto da família ao descobrir a gravidez. No começo foi impacto, né? Porque a gente não esperava. Mas agora não, a gente está dando todo o apoio para ela, tanto psicológico. Tudo que a gente está podendo fazer, a família toda se uniu e está apoiando ela. A gravidez precoce traz riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Quando ela engravida, aí vem todos aqueles problemas da gravidez comuns. Ou sono, já tem muito mais sono. Aí tem dor nas pernas, dor no quadril, dor na costa. Tudo isso ela já quer ficar dormindo. Ela já não quer vir fazer o pré-natal. Tem a parte da vacinação que ela tem que fazer. Os exames laboratoriais. Ultrassom para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Então, se deixar a adolescente de 12 anos, 11, 13, 14, 15 anos, seja que a idade for dessa adolescência, ela vai querer ficar em casa dormindo. Então, a família tem que dar apoio para acompanhar essa gestante, para que ela venha fazer um bom pré-natal. As adolescentes precisam passar por acompanhamento multiprofissional para enfrentar a mudança de vida. A gente recebe, elas chegam referenciadas das unidades básicas de saúde, né? E a gente faz o atendimento generalizado com elas, né? Assistente social, psicólogo, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e nutricionista. Então, a gente faz o atendimento, o acompanhamento delas é mensal. Elas vêm uma vez no mês, de acordo com a necessidade. Algumas voltam a cada 15 dias, depende do caso. Entre os diversos problemas e riscos da gravidez, estão as doenças sexualmente transmissíveis. É que o índice de jovens com HIV, na faixa de 14 a 29 anos, aumentou muito. E é verdade, é comprovado aqui. O que nós temos pego atualmente, atualmente já há uns anos atrás, há mais de 3, 4 anos, nesses últimos 3 anos, a gente percebeu aqui no nosso atendimento, na prática, o aumento de adolescentes com HIV positivo. De gestante como um todo e adolescente vinha aqui com 14 anos, grávida e HIV positivo. Principalmente pela desinformação, né? Elas são muito desinformadas e acabam adquirindo doenças graves, que são associadas muitas vezes ao quadro da gravidez, né? Como a sífilis, como a HIV, como os condilomas da vida, que são os HPVs. Como não tem informação, acaba junto com a gravidez, vindo muitas dessas doenças associadas. Moradores bloquearam a Avenida Augusto Montenegro, na altura do quilômetro 4, na manhã desta quinta-feira, em Belém, em protesto contra a mudança das paradas de ônibus do local. A população pede que seja instalada uma passarela, que segundo os moradores, facilitará o deslocamento dos pedestres. Durante a manifestação, foi ateado fogo em pneus e, por conta disso, a via ficou interditada. O trânsito ficou bastante lento e congestionado no sentido Belém e Coraci. E, de acordo com o CIOP, a Polícia Militar acompanhou o protesto. Em nota, a Prefeitura de Belém informou que o deslocamento da faixa de pedestres foi, em virtude da sinalização anterior, está muito próxima às rampas de entrada e saída do elevado. Dados detalhados por setor do indicador de inadimplência, apurado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mostram que, no último mês de fevereiro, o volume de atrasos com contas de serviços básicos, como energia e água, tiveram recuo de 7,51%. A crise econômica dos últimos anos fez com que muitas famílias brasileiras deixassem de pagar não apenas prestações de compras realizadas no comércio e faturas do cartão de crédito, mas também o pagamento de serviços básicos da casa, como contas de água, luz e gás de cozinha. Passado o auge da crise, no entanto, o volume de atrasos com esse tipo de compromisso começou a recuar. Dados detalhados por setor do indicador de inadimplência, apurado pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Conferência Nacional de Dirigentes Logistas, mostram que, no último mês de fevereiro, o volume de atrasos com essas contas caiu 4,25% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao final de 2017, ano que marcou o início da retomada econômica, o número total dessas pendências recuou 4,32%. Com exceção do ano passado, desde 2014, o volume de atrasos com as contas de água e luz vinham crescendo ano após ano. Em 2014, a alta foi de 7,74%, seguida de 4,79% em 2015 e uma expansão ainda maior em 2016, com alta de 13,62% na quantidade de atrasos. E agora vamos falar dos problemas adquiridos pela utilização das tecnologias. Pesquisas realizadas aqui no Brasil afirmam que o uso excessivo do celular aumenta os números de casos de tendinites e problemas nos ombros. O levantamento realizado por um instituto de pesquisa mostrou que teclar é uma atividade muito perigosa para a saúde muscoesquelética, devido às posturas incorretas que a pessoa adota. Além dos movimentos repetitivos, principalmente feitos com o dedo polegar. Na média, o brasileiro passa 3 horas por dia no celular e o uso excessivo deste aparelho e as posturas incorretas adotadas pelos usuários aumentam o risco de desenvolver quadros de tendinite e osteoartrite nos dedos, mãos e punhos. Os ombros também sofrem, pois ficam sobrecarregados pelo esforço de manter o aparelho próximo aos olhos. Se não houver a redução do uso excessivo do celular e não tratadas as doenças, a inflamação pode danificar os tendões e as articulações. A Universidade do Estado do Pará lançou um aplicativo que calcula o índice da qualidade da água. A iniciativa faz parte de uma pesquisa de pós-doutorado de dois professores da instituição. O IET, sigla para o termo técnico Índice de Estado Trófico, é um aplicativo para celular que calcula a qualidade da água. A ferramenta surgiu de uma parceria entre professores da Universidade do Estado do Pará. Esse aplicativo veio através de uma grande soma de duas grandes experiências de profissionais da Universidade, que foi a minha experiência em recursos hídricos e a experiência do doutor Fábio na parte da matemática, na parte do desenvolvimento desses aplicativos. Então, nós somamos as nossas duas experiências, construímos esse aplicativo. Passamos um ano estudando juntos, conversando sobre o assunto e desenvolvemos esse aplicativo juntos. O professor Fábio Alves é matemático e um dos responsáveis pela criação do aplicativo. Eu usei a plataforma App Invento, que é o fruto de um convênio do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com a Google, que permite uma programação onde há maior facilidade de interação. Essa plataforma surge exatamente para facilitar que alunos do ensino médio e superior façam seus próprios aplicativos. A essa interação entre os dois mestrados, o mestrado de ensino em matemática e o de ciências ambientais, nós viemos fazendo uma operação em conjunta para que também os alunos do mestrado de ensino ambiental possam criar os seus aplicativos e agilizar todos os seus processos de cálculo. O aplicativo é um facilitador para quem trabalha com protocolo de análise de qualidade de água. O ganho de tempo nessa etapa de qualidade de água é enorme. Então, a pessoa que usa esse aplicativo, ela tem uma facilidade muito rápida de obter esse índice, que é um índice de qualidade de água. Segundo os dados do diagnóstico dos serviços de água e esgoto, o índice de abastecimento na região norte é de 57%, o menor na média nacional. O índice brasileiro é de 83%. A ferramenta pode ajudar a encontrar substâncias maléficas que estiverem presentes na água. Esse aplicativo é um indicativo de dois parâmetros que são responsáveis pela eutrofização dos recursos hídricos. Principalmente aí são a clorofila e o fósforo. O fósforo, em grande quantidade em águas, ele torna essa água não própria para consumo. E na natureza, quando ele está em grande quantidade, ele é um indicativo que ali eu tenho muitos nutrientes. Então, mesmo na natureza, eu posso ter a introdução de esgoto. Então, ele é um indicativo que eu estou tendo alguma alteração naquele recurso hídrico ali no momento. O foco principal do IET é calcular a condição em que se encontram os ambientes aquáticos, lóticos, com correnteza e lênticos, sem correntezas. Então, o índice de estado trófico, ele veio da comunicação do grau de torofia dos recursos hídricos. Então, se o recurso hídrico, ele está com muitos nutrientes dissolvidos nas suas águas ou não. Então, esse índice, ele vai calcular. Ele funciona como se fosse também um alerta para o acontecimento de uma eutrofização, por exemplo. O cálculo é feito por equações que foram inseridas no aplicativo. Então, o único procedimento dentro desse aplicativo reduz consideravelmente o tempo e a precisão do cálculo. Diminui a margem de erro por operação e manipulação dos dados. O aplicativo já está disponível para celulares androides e pode ser baixado gratuitamente. Uma tubulação se rompeu em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, aqui em Belém, na tarde desta quinta-feira. O trânsito ficou lento no local. A Companhia de Saneamento do Pará informou que o vazamento foi na adutora da Avenida Almirante Barroso e para conter o desperdício de água, foi preciso desligar três setores de abastecimento para os bairros do Comércio, Cidade Velha, Reduto, Batista Campos, parte dos Jurunas, o Marizal e Nazaré. Ainda não se sabe o que provocou o rompimento. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, limpar o ouvido com hastes pode trazer problemas à audição. O Brasil lidera o ranking de países com maior concentração de renda no mundo. Banco da Amazônia inaugura a Central de Crédito. Você acompanha também a Agenda Cultural e o bate-papo musical com a banda Dois na Janela. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de higiene. Alguns hábitos simples e que muitas vezes parecem inofensivos pode trazer sérios comprometimentos à saúde. Muitas pessoas têm o hábito de limpar os ouvidos com hastes flexíveis. Contudo, especialistas apontam que essas práticas podem fazer mal à saúde. Você já limpou demais o ouvido e acabou sentindo que ele ficou entupido ou doendo? Saiba que essa prática é prejudicial. Quebrar esse estigma de que o ouvido precisa ser limpo. A cera não é sujeira. A cera faz parte de proteção, como a gente começou agora há pouco. Então, perder esse hábito. Limpar a orelha por fora, com o dedo mesmo, com a toalha. E tá bom, tá ótimo. Sentiu tampar, vai no torrino. A cera produzida no órgão serve como proteção. E não é sujeira, como muitas pessoas pensam. A cera tem uma importância muito grande, na verdade, no ouvido, que ela protege. Protege contra vírus, contra bactérias. Ela tem um fator protetor importante. Quando há algum problema, como ressecamento da cera do ouvido ou entupimento, é recomendado procurar ajuda médica. A quantidade de pacientes que chega no nosso dia a dia de consultório tentando fazer essa remoção sozinho, com haste flexível, que não é para ser introduzida no ouvido. Isso tá, inclusive, escrito na caixa do produto. E a principal coisa é procurar o torrino. Primeiro, que não é só cera que tampa o ouvido. Existem outras situações que podem tampar o ouvido. Então, só quem tem capacidade de definir o que está acontecendo é o torrino. Sendo cera, o torrino vai fazer a remoção no momento, se der. Eventualmente, essa cera vai desidratando, então ela vai endurecendo dentro do ouvido. E o torrino precisa usar uma medicação, que é um emoliente. Nada mais é para diluir essa cera. E o torrino conseguir fazer essa remoção sem causar nenhum dano, nenhum desconforto para o paciente. Em hipótese alguma, faça a remoção em casa, pois pode causar danos, como a inflamação do aparelho auditivo. Apesar da gente ainda ver pacientes que tentam fazer isso sozinho, ou vai numa farmácia e lá é tentado fazer essa remoção. Pode levar danos importantes no ouvido, sim. O torrino sabe onde ele está jogando o jato de água para tirar essa cera. Então, que tipo de danos? A gente pode ter uma lesão do conduto auditivo e isso gerar uma infecção. A gente pode ter um trauma da membrana timpânica, perfurando essa membrana. E isso é mais problemático ainda. Enfim, tem que procurar o profissional responsável por isso, para que ele faça sem causar nenhum dano, nenhum problema. O atendimento itinerante para a retirada da habilitação do Departamento de Trânsito do Estado do Pará será oferecido em cinco municípios do interior neste próximo final de semana. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a ação será neste sábado 24 e domingo 25 e vai atender os municípios de Terra Santa, Almerim, Pacajá, Xinguara e Cametá. Entre os serviços ofertados à população estão a renovação da CNH, exames, entre outros. Mas informações podem ser obtidas no site do DETRAN, www.detran.pa.gov.br. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de desigualdade social. Dados divulgados mostram que o Brasil lidera um ranking de países com maior concentração de renda do mundo. A informação não chega a surpreender, já que nos últimos dois anos o país paralisou projetos sociais importantes e deixou de investir na geração de emprego. Inflação e recessão foram as palavras mais lembradas em 2017. Viver em meio à pobreza é comum para quase 50 milhões de brasileiros. De acordo com dados divulgados em dezembro de 2017 pelo IBGE, o país apresentou um salto significativo na luta pela erradicação da miséria extrema no início dos anos 2000. Mas segundo o Instituto, o recuo em programas sociais e o desemprego voltaram a empurrar grande parte dos brasileiros da classe D para E. Um exemplo é a dona de casa, Leciana Martins Nascimento. Mãe e desempregada, ela cuida sozinha de um filho especial. Os dois vivem em uma casa simples, em uma área de risco, que não conta com saneamento básico. Para sair de casa, ela precisa levar o garoto. E sem poder carregar o menino de dois anos, a criança tem que se arrastar no chão para subir uma ladeira. Uma vida difícil que entristece a jovem. Muito difícil empelhar com ele, né, por causa dessa rua aqui, só buraco. Aqui não tem nem como locomover aqui com a cadeira dele de roda. A cadeira dele de roda fica mais na escola, né, que aqui é muito difícil, até de moto também. Quando chove aqui, aí eu trago ele da escola, aí ele tem que vir aqui engateando, de lá de cima até aqui embaixo, porque ele está muito pesado. Aí tu não dá conta de carregar? Não. Eu fico até emocionada. É muito difícil para mim, sabe? Leciana é uma entre tantas brasileiras que enfrentam dificuldades por conta da desigualdade social no Brasil. E isso é o que afirma a pesquisa Desigualdade Mundial 2018, coordenada pelo economista Thomas Piquetti, que analisou dados entre os anos de 2001 e 2015, e mostra que quase 30% de todo o dinheiro no país está nos bolsos de apenas 1% dos cidadãos. Os números destacam a desigualdade social brasileira e colocam o país à frente de países do Oriente Médio, onde 1% dos habitantes possuem 26,3% das riquezas. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo informam que há limitações para conseguir informações sobre a desigualdade econômica no mundo. Isso porque a maioria dos países não oferece informações sobre a distribuição de renda. Para conseguir driblar essa dificuldade, os pesquisadores buscam informações sobre a renda familiar, declarações e imposto de renda, entre outras fontes. Uma outra informação importante no estudo aponta que a desigualdade econômica está diretamente ligada à pobreza e que para combater a pobreza é preciso acabar com a desigualdade. De acordo com a pesquisa, se levarmos em conta os 10% mais ricos do Brasil, o país cai apenas uma posição no ranking. Os dados levantados pelo economista ainda apontam que o Estado vem perdendo poder ao longo dos anos. Segundo Thomas Piquet, desde 1980, os países vêm transferindo patrimônio público para o setor privado, o que, na visão do economista, tira poder do Estado, o que dificulta o trabalho de combate à pobreza. De acordo com a pesquisa, a Europa é a região do planeta que tem o menor índice de desigualdade. Na região, os 10% mais ricos detêm 37% do total do dinheiro. Por lá, há políticas mais rígidas para evasão fiscal, regimes de cobrança do imposto de renda progressivos, entre outras modalidades. Cerca de 40 animais do Centro de Controle e de Zonoses estarão disponíveis na Feira da Adoção de Cães e Gatos, a feira promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Belém. Os interessados em adotar devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Haverá também vacinação antirrábica aberta ao público. Basta levar o animal de estimação para ser imunizado. Entidades privadas farão os atendimentos de saúde básica aos pets e darão orientações sobre cuidados com os animais, como prevenir doenças e tratar surtos de carrapato. A ação acontecerá no shopping localizado na Augusto Montenegro a partir das 9 horas. O Banco da Amazônia inaugurou na manhã de ontem a maior central de crédito da instituição. O novo espaço pretende oferecer mais agilidade no processo de atendimento aos clientes. A nova central de crédito está localizada na Avenida Vandekolk, área central da Grande Belém. O espaço demonstra o crescimento do Banco da Amazônia na região norte e a melhoria no atendimento dos clientes. Nós vamos ter com isso maior celeridade nas análises de crédito e vamos liberar nossas agências para fazer mais negócios com mais qualidade. O grande desafio hoje do Banco da Amazônia é nós diminuirmos o tempo que o cliente precisa com o tempo do banco nessas análises. Você analisar uma operação com 10 anos não é fácil. Então a gente precisa ter uma análise moderna com maior celeridade para que a gente possa aplicar. Nós temos esse ano mais de 8 bilhões para a região norte, mais de 2 bilhões aqui para o estado do Pará. Implantar a central foi um desafio e uma forma de acolher melhor os colaboradores. Para uma central de crédito nós não precisaríamos de um ponto tão bem localizado, mas nós aproveitamos aqui uma estrutura que nós já tínhamos da superintendência e da agência Reduto e aí ficou muito bem localizado um ambiente agradável para acolher os nossos empregados. A inauguração da placa foi feita pela presidência e diretoria da instituição. A finalidade de um espaço é facilitar a vida dos clientes. A central de crédito do Banco da Amazônia é uma ferramenta que foi criada justamente para ter um tempo de resposta para o cliente mais ágil. Então são 5 centrais, essa aqui é a segunda, já foi formada a primeira no Acre e agora aqui no Pará. Ela é muito importante na questão comercial para que o cliente não espere muito tempo para ter uma resposta em relação ao limite dele, em relação ao investimento. Então a central vem atender todos os públicos, do rural ao não rural, do micro, que é o Pronaf, ao grande cliente. Muito importante a inauguração das centrais de crédito. Elas trazem celeridade, padronização e qualificação do crédito. Então agora, ao invés de a gente ficar atravessando um processo de análise dentro da agência, passar para a superintendência, passar para a matriz do crédito, agora o crédito entra direto na agência. A agência e a superintendência são canais de venda de produtos, canais de negócio com os clientes. E aí o crédito vai para uma área de análise que vai analisar de forma padronizada, de forma qualitativa, quantitativa também, muito eficiente, e devolver para a gente uma resposta muito mais rápida. E agora nós vamos falar em esporte. Especialistas em esporte paralímpico de todo o Brasil estarão em Belém para discutir o incentivo a essas modalidades na escola. Eles participam do primeiro seminário regional escolar paralímpico realizado na sede da Fundação Cultural do Pará. Que tal se colocar no lugar de pessoas com deficiência? Um mini curso sobre esporte para pessoas com deficiência física, visual e intelectual mobilizou os participantes do Seminário Regional Paralímpico em Belém. O evento reúne representantes de vários estados. O objetivo desse seminário é poder capacitar em torno de 1.500 profissionais de educação física em todo o Brasil. O seminário que acontece hoje em Belém nós estamos preparando os profissionais de educação física e profissionais de algumas áreas afins a poder trabalhar dentro da escola com algumas linhas de pesquisa. A primeira delas é a visual, a segunda intelectual e a terceira física. Então, esses alunos, esses profissionais, eles estão sendo capacitados tanto na teoria quanto na prática para poder desenvolver dentro da escola, dentro da sua realidade, esses trabalhos e poder ajudar essas crianças, ajudar esses alunos a melhorar o seu desempenho a cada vez mais. O Pará é o primeiro estado a receber o Seminário Regional Escolar Paralímpico porque em quesito de esporte paralímpico, em 2017, a delegação do estado trouxe 68 medalhas, 39 de ouro, 13 de prata e 16 de bronze. É essa experiência que outros estados buscam compartilhar na modalidade escolar. A gente veio aqui para a troca de experiência, a gente precisa de novas ideias para construir o esporte paralímpico nas escolas, dar mais incentivo para os atletas, tentar buscar professores como parceiros. Então, a gente quer ver como é que funciona no Tocantins, como é que funciona aqui no Pará, como é que funciona no Maranhão e trocando experiências juntamente com nós do Amapá, a gente possa ter uma ideia, ter um ponto, ter uma flecha, um ideal único que é o objetivo é o crescimento do nosso esporte. No esporte paralímpico, o Brasil é destaque na natação e no atletismo, mas na escola, diversas modalidades são incentivadas. Esse seminário para nós é um ganho, porque assim, todas as que nós participamos dos seminários, nós levamos uma bagagem ainda maior para o Tocantins e lá nós iniciamos um projeto chamado Parajetes, que são jogos estudantis para desportivos do Tocantins. E esse seminário tem nos auxiliado muito para o crescimento desses jogos. E a partir do momento que foi elaborado esse projeto, desenvolvidos esses jogos, os alunos hoje, que até então não participavam de nada, participam e tem saído muito bem, tanto a nível do Estado como também fora do Estado, nas Paralimpíadas Escolares e até a nível nacional. Depois de Belém, o seminário ainda vai passar por cinco regiões, totalizando seis eventos até o Congresso Paradesportivo Nacional. Uma programação infantil alia diversão e conhecimento aqui em Belém. Uma série de atividades lúdicas e jogos interativos oferecem às crianças diversas informações sobre tecnologia, ciência, meio ambiente e alimentação saudável. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a programação começa às 15 horas em um shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro em Belém. A diversão da garotada contará com brinquedoteca, jogos, palestras e muito mais. Mas a diversão desse final de semana não fica por aqui. Confira agora os destaques da nossa agenda cultural. Um grande baile medieval está se aproximando, com melodias tradicionais da era medieval. O Centro Cultural Sesc Boulevard apresenta amanhã às 18 horas o baile medieval da Roda de Era. A programação é gratuita e a diversão é garantida. Até o dia 15 de abril a Casa do Fauno recebe a exposição Elas Empoderadas Lutadoras Admiráveis. A mostra traz figuras femininas importantes da história. Na exposição é destacada mulheres responsáveis por ultrapassar barreiras e quebrar tabus na sociedade. A exposição segue aberta até o dia 15 de abril a partir das 19 horas com entrada franca. E até domingo acontece a Semana de Francofonia. Esse ano o evento conta com uma programação variada que contempla diversos tipos de arte e aspectos marcantes da cultura francesa. No Cine Olímpia haverá exposição de filmes a partir das 15h30. A entrada é franca. E no bate-papo musical desta sexta-feira Maria Leal conversa com integrantes da banda Dois na Janela grupo autoral de Belém que está lançando o seu primeiro EP. Marcos no nosso bate-papo musical de hoje a gente conversa com a banda Dois na Janela um projeto que já existe desde 2013 e que cada vez mais tem conseguido seu lugar no cenário autoral da música paraense. Eu estou aqui com o Pepeco que faz a voz e o violão e o Ismael Rodrigues que é o baterista da banda e que vão contar para a gente um pouquinho mais o que é o Dois na Janela. Para começar o Dois na Janela começou contigo né Pepeco como é que foi esse projeto? Pois é eu sou de abertituba então me envolvi com música com uns 12 anos e conheci vários artistas lá em Abaité e no meio desses artistas eu conheci o João Cássio que é um amigo lá que é luthier hoje que faz instrumentos e a gente teve a ideia de fazer o Dois na Janela em Abaitetuba para fazer com percussão mesmo o violão não era uma banda ainda sabe não era uma uma coisa grande assim era uma coisa bem pequena fizemos algumas apresentações por lá e lá juntamos a primeira formação com os amigos de lá e em 2014 eu vim para Belém Ismael como foi esse momento que tu te integraste a banda como é participar do Dois na Janela? Bom é sempre interessante a gente recordar esses momentos assim que lá atrás talvez dois anos e meio três anos atrás eu e o Bapeco tivemos o primeiro contato num festival que houve aqui em Belém e a gente começou a dialogar sobre o nosso universo que é a música e daí algumas semanas depois ele fez o convite para que eu entrasse na banda e tudo mais perguntou se eu queria participar da banda como integrante ativo e eu na hora assim meio que eu não conhecia ainda mas fui conhecendo aos poucos fui conhecer depois na verdade que ele fez o convite e na hora me interessei muito pela banda e tipo fiquei muito honrado de ter recebido esse convite dele e a aceitação de todos os integrantes que já haviam no grupo na banda que era o Helder e o Davi além do Pepeco a banda 2 na janela está lançando o EP Formiga são seis faixas músicas autorais escritas por ti queria que tu falasses para a gente como é que foi esse processo de produção do EP bom o processo de produção ele se inicia mais ou menos no começo de 2017 e foi assim foi correria foi bem intenso na verdade a gente junto com Davi Pepeco eu e o Helder que foi a formação da qual a gente gravou o EP começamos a planejar a ideia do EP do que seriam quantas pás seriam quais músicas seriam porque a gente já tem várias além das seis e começamos a desenrolar fomos para o estúdio conseguimos a parceria com o Casarão Floresta Sonora lá com o Léo Chermon com o Dom Bordalo e a parceria também do Davi Paz que é um que trabalha com áudio direto e foi quem quem desenrolou muito do nosso EP também ele que fez a mixagem ele que produziu e a gente passou praticamente um semestre primeiro semestre de 2017 trabalhando nesse EP gravação e mixagem masterização então praticamente esse primeiro semestre a gente voltou somente para para produzir esse EP se eu te disser que não volta mais se eu te disser que renova a vida basta então que eu também me conserte e volte a funcionar e quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês além de claro ouvir o EP onde e como pode encontrá-los? a gente está na internet no Facebook Instagram só procurar lá dois na janela nas plataformas digitais também já está disponibilizado nosso EP com seis faixas Formiga como eu falei ainda agora no Youtube Spotify Deezer iTunes todas as plataformas e a gente está fazendo show por aí por Belém recentemente Toca mais uma pra gente por favor Beleza vamos fazer o Dias Intermináveis Foram-se os dias que se libertam todas as aflições todo o amor que há no mundo são os dias que eu não enxergo mas tenho a visão que estou perto eu não sei estou tá certo meninos muito obrigada muito obrigada por participarem do Nazaré Notícias é um prazer ter vocês aqui a gente deseja bastante sucesso para o Dois na Janela o Nazaré Notícias fica por aqui um ótimo fim de semana até segunda-feira eu não sei